Inscreva-se no canal Rene Crudillo E entre no nosso Discord Áudio do TT cantando Tipo assim, depende Qual deles tu quer Esse aqui Ou tu quer esse aqui Ou talvez tu queira esse aqui Será que morre? Será que morre? Será que morre? Será que morre? Morre porra Um cogumelo só Ah moleque Olha, sem build para dar dano e cogumelo Tem runa para dar dano e cogumelo Certo ele né Boa Branca, jogou muito Nossa Oh mentira Oh, tem que soltar um sub aí pra mim Joga um sub nos meus peitos Entrei aqui e já tomei sete AD Sete Vai tomar nos olhos Vou até parar de seguir aqui já Sete AD rapaziada Ai se foder Quantos amigos? Bom cheque Entra a tela aí Makin, rapidão Tô vendo Só no time de vocês é espanca bagres Que isso aqui Ah Que isso aqui Eita guys Eita guys Foda se morre porra Fiz? Fiz boy também Fiz boy também Vai morrer na minha mamada no ar Ó Oh Deus Os olhos voa Vai usar o E pra cima aqui Eu paro de rir guys Acho que calma Acho que calma Só o Renek não vale Guarde aqui Guys, o T1 muito feio Muito feio Muito feio Muito feio Tigo Renek Matar Renek Matar Renek Tão, tão, tão Viego, Viego Matei aqui, GG Eu falei que ia ser GG 25 mil Eu vou perguntar aqui pra vocês Mano Quem, quem, quem Quem escolheu o Fluxo Pra entrar na franquia Não tinha que ser demitido Da Riot na hora Como que os caras Coloca Fluxo Não coloca Kabum Não coloca Loas Grandes Fluxo não tem dinheiro Não tem torcida Não tem time Tá pagando uma miséria Pros jogadores É o De longe o time Mas vai menos pagar De longe De longe Os caras tá dando Mano Pau e água Pros caras jogarem low Que que esses caras Tá fazendo aqui mano Mecrodilo Não sei o que eu tô falando Tá, 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 tá errado Tá quebrado Tá ruim Tá mal feito Quando? Vai embora Da B, B Vai morrer Vai morrer cara Caralho Sem ignite Eu matava Cara Cara que doença mano Sério mesmo velho Eu matava Agora Nada Aother Éichen later Começar é a ordem cuidado e é um porra vai só tem que dar dois tapinha ali mano mogado aí mano que montagem é essa aqui viado que montagem é essa aqui mano tiraram minha sobrancelha ele aumenta a minha testa isso aqui não é de verdade nunca cara isso aqui é montagem viado tem certeza que é montagem viado não entrar não pô papo reto isso se você der a volta é uma coisa o oeste você não vai entrar aqui não vem papo reto mesmo mano mesmo sem semana eu vou te matar oi 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 eu vou mandar papo reto de pitbull para fiel você preferiu uma bocetinha molhadinha do que os fiéis e acabou ficando fudido perdeu 200k e agora fica descontando todos os seus 22 centímetros nos fiéis isso tem que acabar vai acabar e aí vai só distrair eles 67 horas de volta tá ele quer ver até o jungle eu queria escolher tá cara que é tudo tá bom só que eu vou fazer com esse jogo o que eu vou fazer com esse jogo aqui de racaã o que eu vou fazer com esse jogo aqui de racaã não está escrito há o rio meu vídeo está um barra um barra um 24 minutos de partida filha da punta inútil está 1 barra só um barra um ele participou de duas e os de vinte o aralho E aí eu tô louco ou alguém tinha falado que o rtd tá jogando com alistar top E aí E aí . 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 Boa ult, eu diria. Ela vai matar o minhão. Vamos lá, moçano. Sim, sim. Tá bom, não tá bom? Tá bem aí, aí ó. Vem, vem, vem. Vou dar o B pra mim. Boa. Boa. Eu tô foggy, tá? Eles não sabem de mim. Eu tô indo, eu tô indo. Tô indo boa, eu acho. Tô indo boa, galera. Eu não quero que você faça. Feio, Tiena, eu acho que mata, né? Tô chegando. O Fido tá sem flash ainda, volta em 20. Tô no Fido, não tem flash não. Pera aí, mano, que você acompanha faz tempo. Crossfire era bravo, hein? Rio de Janeiro, como a galera jogava no Rio de Janeiro, meu mano, Chese. Mas é uma pena que foi de F o jogo, né? A porra do jogo acabou. Faz parte. Manda recado e a porra do time acabou nessa porra. Opa, aqui, acontecendo ao vivo aqui. Mano, como assim, velho? Eu não vi que era um donante, foi no meio o melhor time, isso. Que porra é essa? Vou ler a porra do time e acabou, mano. E o Marloff apareceu, velho. Tô com medo do pai morrer, guys. Do you need help? Oh, P.R.T. Olha a marra. A marra nata de um carioca. Isso ia ser carioca, viu? Só faltou ele estar de shortinho, a vaiana e a pica marcando. Nossa, gente. Olha a ulti do Ione, piada. Mano, olha a ulti do Ione! Caralho! Mano, que mentira foi essa, gente? Maluco ou é craque? T.T.T. é craque, porra! Vamos, T.T.T.! T.T.T. é craque! Respeito a história! Marquinho, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tô olhando, tô olhando. Olha o cara aqui parado, velho. Esse daqui não fica parado nunca mais, porra. Esse daqui não fica parado nunca mais, mano. Fala, Jotaga. E aí, dog? Alô? Alô? Quem tava na live aí naquele momento que eu falei que a comida que eu tinha pedido de 30 reais ia vir gozada, ia vir zoada, eles enviaram até uma cortesia, vocês lembram? Cara, eu vou mostrar pra vocês o que que eu achei no macarrão, guys, dá ideia. Vê se vocês conseguem ver o que que é isso, mano. Dá pra ver o que que é isso aqui, guys? Tipo assim, esse aqui é um pedaço do macarrão. Olha aqui, cara. Olha o tamanho da barata que tem dentro. Eu mandava mensagem agradecendo pela frutreina extra. Gabi, bora ganhar um mês de macarrão, viado. Cara, cara, era pra ser, né? Um mês. O que que você mandou? O que que você mandou? Cara, não. Olha só. Ele entrou na sala, cara. É impossível, é impossível. É impossível. Então vamos lá. A gente quer que o Fiddle comece na Django deles nível 1 ou comece no Blue? Não, eu acho que a gente nem tem força de nível 1 pra isso. Você começa no seu Blue e você sobe. E o Sainá Django deles nível 1, porque eles vai começar na mesa. Novo desafio do Given. Irelia iFood contra Kha'Zix. Mas tem poder, mas tem poder. Ah, olha o barato do Given, mano.